Próximo domingo, dia 19, a Igreja Católica celebra o Dia Mundial do Pobre. Aqui em Capina Grande, a Diocese vai desenvolver uma programação no Santuário da Divina Misericórdia, nos Cuitéis. Tiago Marques tem os detalhes. Isso mesmo, essa programação faz parte da Jornada Mundial dos Pobres. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o diácono Eduardo Justino. Diácono, essa programação começa logo cedo, nesse domingo. Sim, a partir das oito horas. Nunca desviei o vosso olhar dos pobres. Esse é o tema. Está no livro de Tobias, capítulo 7. Então é com muito prazer que vamos acolher e servir a mais de 300 pobres que vão estar chegando a partir das oito horas do dia 19 de domingo aqui no Santuário da Divina Misericórdia. E como será essa programação? Olha, essa programação, olha, primeiro a gente recebe essas pessoas aqui para um momento de espiritualidade. Logo em seguida, vamos para o café da manhã. Depois do café, as crianças vão brincar, vai ter um parque para elas brincarem, vai ter gente atendendo, mulheres que fazem as unhas, que cortam manicure, essas coisas aí, atendimento médico. Vamos fazer um momento agradável para essas pessoas. Vamos servir a eles para que eles percebam que existe amor ainda na terra, né? E é isso que vamos fazer. Mostrar um pouco de amor para com os nossos mais necessitados. Também haverá missa, o bispo estará. A partir de 10 horas e 30 minutos, a primeira missa. Às 3 horas, às 15 horas da tarde, nós temos aqui o bispo, que vem dar uma bênção na programação dos 75 anos da diocese, da programação do aniversário da diocese. E às 3 e 30, mais ou menos aí, 3 e 15, estamos iniciando o segundo momento de missa com o padre Miguel, que é o padre responsável pelas pastorais sociais. Então, tudo sendo preparado com muito amor, o Divino Coração de Jesus estará aberto para receber a todos. Justamente. Estamos em oração para que a gente possa realmente servir a essa poção eleita de Jesus com muito amor. Vamos servir as nossas crianças, já tem um parque preparado para isso aí, com pula-pula e outros meios das crianças se divertir, picolé, pipoca, essas coisas todas. Vamos fazer um dia diferente para os nossos pobres, com muita acolhida e muito amor. Ok. É isso. Acontece aqui no Santuário da Divina Misericórdia, no bairro dos Cuitéis, em Campina Grande. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Tiago. Um momento também muito significativo, né?